Certo, mas foi um mal entendido que foi resolvido? Ou até hoje você nunca teve essa oportunidade de chegar e contar ao seu lado? Não sei se resolveu ou não. Como eu disse a você, eu vou contar. Eu faço muito show do interior, graças a Deus, sabe? Eu faço muito mais do que em Recife. Até às vezes as pessoas me param na rua e falam, parasse de fazer show? Eu digo, não, não parei. Continuo fazendo show. Tá mais afastado. Porque eu tô mais fora. Eu faço o quê? Lagoa do Carmo, João Fredo, Traquinhaim, Limoeiro, Lagoa do Carmo. Sabe? Tem baúba, carpina, garanhões. Eu faço isso. Certo. Minha vida é, por exemplo, trabalho mais fora porque é maior. As prefeituras já têm o seu contato, não é isso? Todos. E o papel é maior do que aqui. Por exemplo, eu nunca aprestei o São João de Recife. Eu nunca aprestei um carnaval de Recife. Quando é Itamaracá é em Carpina. Já faço Itamaracá há nove anos o carnaval. Sai prefeito, está prefeito e eu continuo lá. Porque, como eu digo assim, eu sou amigo de todos. Eu não visto camisa. Eu falo com todos. Eu sou artista. Certo. Eu sou político. Então você tem que se dar com todo mundo. Sim, sim. É no meu caso. Claro. Aí eu fui fazer um show em Sairé, na famosa festa da Laranja que tem em Sairé. A Laranja, sim. Entendeu? Sim. E nessa época eu estava estouradíssimo na escolinha de Cinderela como personagem. Roséria. Sabe? Marcílio Montier. Sim. E nessa época o prefeito era muito meu amigo. É Veraldo. Eu me lembro até o nome dele. É Veraldo. Certo. E aí eu fui fazer um dia de festa lá. O secretário me ligou e disse, mas eu quero você. Aí eu tudo bem. Aí sempre tem um inimigo em todo lugar. A panela, você sabe. Para puxar o seu tapete. Sim. Você não encontra ninguém para botar o seu tapete para dizer, levanta o sucesso. Só que levanta aquele lá de cima. Sim. Porque o inimigo quer puxar. Verdade. E você cair. Você sabia disso? Sim, sim. Então pronto. Aí eu fui fazer a festa da Laranja. Convite do prefeito, meu amigo Everaldo, amigo mesmo, particular. Me chamou e fui. Acertei que achei. Aí nisso o carro de som passou na cidade anunciando. A sua estadia lá. Na festa. Hoje, aqui na festa da Laranja, nós vamos ter fulano de tal, ciclano, banda tal, tal, tal. E Macílio Montier, ele que é da escolinha da Cinderela. Personagem. Aí essa pessoa estava lá, que não sabe. Essa pessoa estava lá, que mora na cidade, mas mora aqui também. Tem família lá. Aí foi dizer a Jason que ia ter o show meu, que eu ia fazer Cinderela. Que eu era Cinderela. No caso, a pessoa distorceu a história. É, porque só escutou o carro passando, dizendo, Cinderela no final. Sim. Ele não escutou falando que era o personagem da escolinha. Da Cinderela. Da Cinderela. Certo. Aí foi dizer a Jason que eu estava me passando por Jason lá em... Em Saire. Em Saire. Como é que eu podia, se eu tinha meu próprio personagem, Rosário. Sim. Como é que eu podia ser a Cinderela? É uma pessoa que agiu na maldade. Na má fé, claro. Na maldade. Sim. E eu sei disso. Sim. Porque nessa época eu já fazia prolan televisão da escolinha. E pegava lá. Como também fazia a Dana Oliveira. E pegava lá. Sim. Eu tinha minha marca já. Como é que eu ia me passar de Cinderela? Que nem roupa dela tem a peruca na produção. Sim. Como é que eu ia fazer Cinderela numa cidade, pra depois ser desmascarado? Sim. Você acha que eu ia fazer alguma coisa desse? Não, lógico que não. E outra. Um dia chegaria no ouvido de Jason. Claro. O Luan tá se passando por você. Sim. Aí simplesmente, desse programa, aí eu achei um mal entendido assim, conversamos. Aí ele não aceitou mais, eu também não aceitei. No caso, essa pessoa chegou, disse a ele. Disse a ele. E ele lhe chamou. Foi. E ele acreditou. Entendi. Eu falei a verdade. O próprio prefeito, que é meu amigo, chegou a ligar pra ele e ele não acreditou. Você acredita nisso? Acredito. O prefeito da cidade? Sim. Eu dei o número dele, de Jason. Sim. Os prefeitos, olha, ele tá dando a maior confusão, a minha apresentação que eu fiz aí. Cinderela tá pensando que eu me passei por ela. O senhor ligaria pra Jason pra falar com ele, dizer que eu não me passei por ele, que hora nenhuma eu disse que eu era Cinderela, ele me deu, Marcílio, o número, ligou. E aí o Jason não acreditou. Não acreditou. No próprio prefeito, você acredita num negócio desse? Entendi. Aí, no caso, o seu afastamento do programa. Foi o meu afastamento. Por isso. Entendi. Somente isso. Acontece em toda empresa, né, Marcílio? Infelizmente, existem pessoas que, como você disse, não quer... Usa com uma fé. É, não quer ver você crescer. Jamais. Tem um ditado que diz, né, a pessoa quer ver o seu jardim verdezinho, mas não mais verde do que o dele, não é verdade? Se o teu tiver melhor do que o meu, aí a pessoa quer prejudicar. Graças a Deus eu tenho minha consciência limpa até hoje. Sim. Porque eu não me passei, nem vou me passar por ela, porque eu tenho meu próprio nome, graças a Deus. E meu personagem, que o João Mundo já conhece, eu jamais ia me passar por uma pessoa que eu não sou. Sim, sim. Entendeu? Tenho minha consciência. E se ela quisesse a verdade, ele quisesse, ele ia atrás dos vídeos, que teve vídeo. A prefeitura gravou. Ia ver que não tinha... Na aula de Rogério, eu fui com a peruca loura, de trança, toda montada, fazendo meus sucessos, minhas músicas, minhas brincadeiras. Sim. Não fui de personagem. Do mesmo jeito que você já fazia. Fazia. Não fui vestido de ciderela. Entendi. Deus é testemunha que eu não fui. Sim. Sabe? Pra quando eu queria me passar com ciderela. Foi somente isso que a pessoa só ouviu no final, quando falou ciderela. Aí eu acho que ele ia passando alguma coisa, e vindo... Eita, ciderela aqui. E de noite foi ver, era meu show. E ele viu meu show de noite, essa pessoa que eu sei quem é, viu meu show, e viu que eu não estava de ciderela. No caso, é uma pessoa que também trabalha no elenco. Não. Trabalhava com vocês? Não. É uma pessoa... É uma pessoa amiga íntima de Jason. Ah, entendi. Muito amigos. Entendi. No caso, você sabe quem... Ele já trabalhou com Jason. Entendeu? Entendi. Tem família lá na cidade. Aí foi dizer a Jason que foi isso. Amarrou no pezinho e... Foi. E o bom de Jason que Jason me contou quem foi que disse a ele. Eu achei ótimo da parte dele, porque eu perguntei quem foi que foi lhe dizer. Me fale. Fiz o prefeito ligar, incomodei o prefeito. Dei o número de Jason, o prefeito ligou e ele não acreditou. Aí aconteceu isso. Entendi. Mas é como você tá dizendo, a sua consciência é tranquila. Demais tranquila. E eu tenho provas. Porque eu não vou fazer um personagem de uma pessoa sem ser a pessoa. Entendi. Eu faço personagem assim de Neném Mato Grosso, é o Arramalho, Roberta Miranda. Mas aí é uma coisa. E eu não. Marcinho Montier já era conhecido por causa da música. Rosério, Rosério foi o que me levou para o lugar do interior todo de Pernambuco. Onde eu chego no interior, o pessoal conhece cada música de Rosério.